Uma história de esporte, muita superação e muito companheirismo Essa é a história que você vai ouvir hoje, se liga aí Fala galera, eu sou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou trazer uma história bem legal, um anime e um mangá sobre esporte Ainda não tinha trazido nenhuma temática sobre esportes Mas eu tenho certeza que esse você vai gostar bastante, vai curtir muito Mas antes de eu falar, é novo, já se inscreve, já é inscrito, deixa um like aí Então nesta história temos aspectos comuns de animes de esportes Como por exemplo a superação, o companheirismo Mas em destaque nessa história, tem uma pegada muito mais realista do que o normal E eu estou falando de Haikyuu, de Hairushi Furudate Atualmente com 29 volumes desse mangá Fazendo um sucesso incrível, sendo um dos mangás mais pedidos pela galera aqui no Brasil Só pra vocês terem uma ideia, em junho de 2017 Os 26 volumes que tinham sido lançados até o momento Já tinham acumulado mais de 23 milhões de cópias vendidas Olha só hein galera, um mangá de esporte atingindo essa marca incrível E na história temos Hinata, que não é a Hinata do Naruto Na verdade é um jovem, um estudante do ensino médio Que um dia está indo para a escola E acaba vendo na televisão um jogo de vôleibol E sente um amor repentino pelo esporte E mesmo com a sua altura ele decide seguir os passos De um craque daquela partida que se chamava o Pequeno Gigante Então ele cria um clube de vôlei em sua escola e começa a praticar arduamente E eventualmente ele consegue convencer mais 5 amigos a se juntarem a ele E participarem de um campeonato a qual são derrotados E a equipe que os derrotou possui um garoto chamado o Rei da Quadra Chamado Tobiu Kageyama Um fenômeno nas quadras, um levantador sem igual E embora a Hinata sofra uma derrota miserável Ele promete eventualmente superar e derrotar novamente Kageyama Mal sabia ele que o destino ia colocar os dois juntos na mesma equipe Essa sinopse não faz jus a toda obra, somente você conhecendo E fica logo aquela pergunta Como você sair bem em um gênero onde os próprios clichês agem como spoiler? Fazendo isso de uma forma bem simples Utilizando bons personagens Mostrando todo o drama fora das quadras E brilhando na hora de mostrar os lances Um ponto interessante, principalmente no anime São os torcedores, aliados e rivais ocasionais do momento Geralmente eles tem um backup imprecedível para a trama Alguns deles mostram as motivações dos protagonistas E às vezes explicam aquele lance mais técnico do vôlei para quem não entende Com isso conseguem não quebrar o ritmo da trama Então geralmente quem está assistindo acaba explicando aquele movimento um pouco mais técnico Ou contar um pouco da superação de um protagonista, de um membro que está na quadra Então o desenvolvimento dos personagens é o ponto principal de Haikyuu Os personagens estão sempre evoluindo, sempre buscando melhorar Interessante que os rivais também estão sempre evoluindo Eles são muito bem explorados e desenvolvidos em toda a trama E fica bem fácil de simpatizar com alguns dos rivais Mas o que me surpreendeu mesmo nessa história foi a fidelidade quanto ao esporte Não apenas táticas e técnicas se mostram reais Como também a sua movimentação em quadra Quando alguém faz um saque, por exemplo Você pode ver quadro a quadro coisas como, por exemplo, o ponto de impacto da bola Contração dos músculos, etc Tudo isso é mostrado de uma forma bem interessante nessa obra Acaba causando um tremendo tesão visual em você Então é um anime indicado para qualquer pessoa Mesmo para quem não gosta de animes de esporte Porque ele trata as coisas com um realismo bem admirável Todo o elenco é carismático Desde aliados a rivais Só tem um problema Se você for assistir o anime os episódios passam voando Então um ponto interessante sobre animes e mangás é justamente isso Sabemos que o vôlei aqui no Brasil é muito adorado, é muito amado Tenho certeza que você mesmo já deve ter assistido um jogo de vôlei na televisão Mas eu tenho certeza também que você não é um fã Aquele fã fervoroso que acompanha as ligas Sabe o nome de todos os jogadores É apenas um espectador casual daquele momento E Haikyuu consegue te capturar mesmo você não sendo um fã do esporte Essa é a mágica de toda essa obra Então vale a pena você dar um confere e saber um pouquinho dessa obra Que eu tenho certeza que vai vir pro Brasil pelo sucesso que está fazendo Tenho certeza que você vai curtir bastante Se você estiver procurando um anime diferente recomendo você assistir Haikyuu Ou então ler o mangá na internet Somente lendo ou assistindo você vai entender o que eu quero dizer Que esse anime tem um que diferente, tem algo mais diferente Não é a toa que vendeu mais de 23 milhões de cópias Uma boa história de esportes Até pra quem não gosta de esportes Mas e você, já assistiu, já leu? O que você achou de Haikyuu? Deixa nos comentários, eu quero saber um pouquinho da sua opinião E vai dar um confere na sua obra se você ainda não viu Então obrigado por assistirem galera Fiquem ligados, até mais e fui Fiquem ligados, até mais e fui